Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira? Eh! Do Jardim Zoológico! Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Estava em Nova Iorque quando se deu o 11 de Setembro Premiada Jornalista da TV Globo Foi a voz dos atentados para milhões de brasileiros Eu entrei ao vivo e fiquei quase duas horas ao vivo Falando através da TV Globo o que estava acontecendo 20 anos depois, Simone Duarte conta-nos o que viu E fala-nos sobre os efeitos colaterais do ataque Quando o Pentágono é atacado, eu percebi Aquilo era um turning point, como a gente dizia, era uma viragem E aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral Comigo com a Simone Duarte, que já cá esteve Mas na altura, tu viesse de cá falar sobre o que, Simone? Sobre jornalismo digital, quando eu era diretora do Público Online Agora já não és? Não, já não sou Agora sou escritora, né? Escritora? E jornalista, não é? Uma vez jornalista para sempre Jornalista, sempre que tu tens uma ligação curiosa ao mundo dos vinhos É verdade Eu organizo um dos maiores eventos de vinhos portugueses do mundo No Brasil Rio e São Paulo Ah é? No Rio e em São Paulo? Levas os vinhos portugueses para o Brasil? Sim, junto com a Vini Portugal, o Jornal Globo, o Jornal Público Ainda trabalhando para o Público E... Sinal que você está bem É, é uma aventura Espera aí Porque o Brasil não é grande produtor de vinhos, na verdade Não, agora tem um pouco Se bem que começam a... Sim, mas a gente já faz esse evento há oito anos E o consumo de vinho aumentou imenso E o consumo de vinho português Achas que isso tem a ver com a subida ao poder do Bolsonaro? As pessoas têm que beber mais Acho que as pessoas têm que esquecer um monte de coisa no Brasil atualmente, né? Mas é o Covid também, a pandemia e tudo mais Aumentou ainda mais Mas o nosso evento também ajudou, né? Ô Fernando, vamos lá Eu nunca bebi um vinho brasileiro Hã? Nunca bebi um vinho brasileiro? Não, não Bom, eu como promovo os vinhos portugueses Eu vou fazer a delicadeza de trazer um vinho brasileiro Arriscando a levar, assim, uma certa advertência Não, não, mas estou bastante curioso Já agora, dizer aos ouvintes que não estão a ouvir É que tu viveste em Nova Iorque durante quantos anos? Vivi em Nova Iorque durante dez anos Dez anos Moravas muito perto do World Trade Center? Não, eu morava, na realidade, há quase cem quarteirões do World Trade Center Não sei o que é que são cem quarteirões Sabe o que é que é um bloco? Sabe, Manhattan, não sei se todos os ouvintes conhecem A pé quanto tempo é que demoravas a chegar ao World Trade Center? Não, eu não ia a pé ao World Trade Center Eu ia de metro Tanto longe, não é? Foi muitas vezes de metro É longe, longe Vamos supor, a ilha de Manhattan, imagina É uma ilha Eu trabalhava na época do 11 de setembro Eu trabalhava no meio da ilha O World Trade Center ficava numa ponta da ilha E eu ficava ao norte Ou seja, o meu escritório ficava entre o World Trade Center e a minha casa Eu não era no Harlem Mas era tipo na altura das noventas e tal Fico sempre com curiosidade em saber como é que ia viver em Nova Iorque Alguém que vive dez anos Como é que era a tua vida? A minha vida era veloz, era incrível Eu costumo dizer que Nova Iorque é aquela cidade que se você gostar Se você for um especialista em minhoca Vai haver três workshops sobre minhoca naquela semana Então é uma cidade onde a informação está sempre circulando, circulando, circulando Então no primeiro momento, assim, eu me lembro de três meses depois De me mudar para Nova Iorque O meu pai e minha mãe foram me visitar E meu pai perguntou Por que você está andando tão rápido? E por que você usa uma mala tão pesada para ir para o trabalho? Mas todo Nova Iorqueiro é assim, pai Tem que ir rápido E tem que botar muita coisa dentro da mala Depois tem um momento que isso é Essa informação, esse excesso de informação Você sempre tem a sensação de que está perdendo alguma coisa Porque tem alguma coisa acontecendo fantástica na cidade que você está perdendo Depois vira o contrário, você fica completamente paranoico Mas foi muito bom Foi muito bom É uma cidade cheia de estímulos Eu adorei viver lá A verdade é que tu lançaste um livro que se chama O vento mudou de direção O 11 de setembro que ninguém viu Onde tu falas do 11 de setembro de uma outra perspectiva Exatamente De uma perspectiva colateral Isto é que Outras pessoas, que não aquelas que morreram No 11 de setembro Foram atingidas Por este ataque Pois é, você me permite só Eu não acho que seja colateral Vou ser um pouco polêmica aqui Eu acho que elas foram atingidas pelo 11 de setembro Apesar de não estarem no prédio Mas o efeito nelas foi tão devastador Quanto as pessoas que sobreviveram ao ataque Porque elas vivem uma situação de guerra Desde outubro de 2001 Quando os Estados Unidos resolvem Que tem que atacar e teriam que atacar É inimaginável pensar que uma potência Qualquer país não atacaria se fosse atacar daquela maneira Mas os efeitos dessa guerra ao terror Como foi chamada essa guerra que os Estados Unidos começou São devastadores até hoje Eu estou falando de milhares de pessoas que perderam a vida Chego a dizer mais de um milhão Em pelo menos três países Sem contar todos os efeitos no Médio Oriente Pessoas que foram presas, muitas Pessoas que foram presas, muitas Muitas pessoas injustamente Se a gente for falar também dos ataques dos drones Que parece muito giro, muito legal, mas não é Mata muita gente, é uma guerra muito suja Aconteceu agora, 19 de agosto Que o Pentágono pediu desculpas 25 de agosto, se não me engano O Pentágono pediu desculpas Mas depois você pede desculpas E matou criança, matou civil Como é que... As pessoas causam uma frustração muito grande E isso também explica um pouco Como é que o Talibã voltou ao poder, 20 anos depois Essa é uma pergunta que eu te vou fazer Mas antes disso, curiosamente Há uma passagem no teu livro Onde tu falas da guerra do Golfo E há uma imagem E eu tenho essa imagem Em que aquilo parecia Basicamente... Videogame Parecia um jogo de computador É verdade, é verdade Lembro que eram tons de verde Exatamente Repara, eram explosões Mas no fundo Parecia mesmo um jogo de computador Você não vê sangue Pois é isso Você acha que ninguém está morrendo, né Você acha que... E realmente, se você lembrar Daquela guerra Você devia ser um menino, né Você era um... Estava ainda engateando Mas lembra Aquelas imagens... Eu me lembro que eu já trabalhava Eu era muito jovem Mas já trabalhava E eu me lembro que a sensação que você tinha É que era um videogame Que ninguém morria, né Porque eram só aquelas imagens verdes Que a gente já tinha até bonitinho, né Porque era tudo verde A gente nunca tinha visto aquelas imagens E a guerra do Golfo Em 1991 É uma guerra toda Que as imagens que o Ocidente mostra As imagens que viam na TV Eram as imagens verdes Tipo videogame Sabe o que é que eu me lembro? Eu lembro-me que nessa altura Havia tanta informação Que o jornal onde tu trabalhaste Do público Tinha uma edição de papel De manhã E outra à tarde Uau! Fantástico Isso era incrível E isso nunca mais vi Em Portugal Havia uma edição de papel De manhã E depois outra Olha, isso existia no Brasil Na época da minha mãe Que era o Matutino E o Vespertino, né Agora, sabe o que você me lembrou agora? O que é que eu te lembro? E quando eu estava pensando Em escrever esse livro Porque foram Dezoito anos depois De eu ter A gente ainda não falou disso A gente vai falar Mas de eu ter narrado O 11 de setembro Para o Brasil Eu fiquei sem ouvir a transmissão E aí eu resolvi Que eu queria escrever um livro E aí por acaso Uma amiga minha Que era professora de espanhol Numa escola Aqui em Lisboa Me convidou Eu moro em Lisboa Já há três anos Me convidou A dar aula A fazer uma exposição Sobre a minha carreira Para os alunos De toda escola Que tinha tipo Dez, onze, doze anos E eu me lembro de ter ido lá E pensar Sei lá Sem crianças na sala Um monte de miúdos E eu pensei Como é que eu vou controlar Esses meninos todos Para que eles não olhem nada E houve dois momentos Ao vir Que eles pararam Foi no momento que eu falei Sobre o 11 de setembro Porque pensa bem Esses meninos Eles viram videogame Eles viram Essas imagens Da torre caindo Das torres caindo É uma imagem Que está no imaginário Mesmo de quem nasceu Depois do 11 de setembro Né Eles já Essa imagem Eles ficaram todos Agora imagina Uma plateia de 100 crianças De 12 anos Todas em silêncio E quando eu falava E eu não estou Não estou conseguindo imaginar É quase não imaginar Mas eu vi E há testemunhas E de repente Eu estava falando Sobre como é que eu fui Ao Ground Zero Como é que eu senti O cheiro da carne queimando Que era a carne humana E os olhos deles Vidrados Arregalados Eu contando tudo aquilo E eles Foi um dos momentos Foram dois momentos E esse momento E quando eu falei De liderança Porque eu fiz um filme Sobre o Sérgio Vieira de Mello Que morreu no Iraque Já Resultado da guerra Ao terror Quando a ONU É bombardeada É atacada E eu me lembro Que o outro momento Que eles pararam Foi quando eu falei Sobre liderança Olha que coisa incrível Crianças de 12 anos Pararem Porque quando você fala No tema liderança A gente acha E eu me lembro Eu falo Olha Que o Sérgio Vieira de Mello Era uma pena Porque Ele era um líder E como a gente não encontra Que é uma pessoa Que fala com todos os lados Se ele estivesse aqui vivo hoje Ele teria falado com o Talibã Já há muito tempo Porque ele falava com todos os lados Falava com o Kimmer Vermelho No Camboja Então eu me lembro De quando eu falei dele E aí os meninos todos Também prestando atenção E me perguntaram Você não quer entrevistar o Trump? Você não queria entrevistar o Bolsonaro? Porque eles Eles já sabiam Quem era Trump Quem era Bolsonaro E eu fiquei realmente Falei Bem, eu tenho que escrever Esse livro mesmo Porque essa criançada Precisa ouvir o outro lado Do 11 de setembro Bem, o que hoje vamos falar Na Provaral É justamente do 11 de setembro E não só Tudo o que implicou O 11 de setembro A forma como mudou De uma forma decisiva A nossa vida Com a Simone Duarte Que edita este livro Que agora chega às bancas E que se chama O Vento Mudou de Direção O Vento Mudou de Direção O Vento Mudou de Direção Tu encontras uma explicação Para a chegada ao poder Dos Talibã Do Novo Afeganistão? Não, na realidade Há várias explicações Primeiro que a guerra Ao terror Ou seja Uma coisa Obviamente que os Estados Unidos Teriam que reagir E obviamente Que eles teriam que atacar E atacam o Afeganistão Que era o lugar Onde Osama Bin Laden Se escondia Osama Bin Laden Líder da Al-Qaeda Que atacou As Torres Gêmeas Em Nova Iorque E o Pentágono E o avião Que caiu na Pensilvânia Mas ninguém imaginava Que eles fossem ficar 20 anos Por que eles vão ao Afeganistão? Porque Osama está lá Mas quem governava O Afeganistão na altura Era o Talibã O Talibã Que a gente conhece mais Por ter essa visão distorcida Do Islã A maneira como trata a mulher Mas na realidade O Talibã nunca atacou Os americanos Quem atacou os americanos Foram ao Al-Qaeda E na realidade O Talibã nem se importava Muito com o resto do mundo O negócio dele Era ali o Afeganistão Então o Talibã Sai do poder Só que ninguém imaginava E Al-Qaeda E o Osama Bin Laden Só vai ser morto 10 anos depois Ninguém imaginava É que os Estados Unidos E as forças aliadas Aos Estados Unidos A colisão A NATO Fosse ficar 20 anos Que uma coisa É você ocupar Para tirar alguém do poder Ou para caçar Quem Te atacou Outra coisa É você ficar 20 anos E aí o que aconteceu Nesses 20 anos Primeiro Abuso de direitos humanos Muita corrupção Esse dinheiro Que deveria chegar Às pessoas comuns Acabava chegando A um grupo de pessoas E beneficiando Só Algumas pessoas Olha Vou dar dois exemplos Para vocês Você Por exemplo Contratava um Uma cidade Uma pequena cidade Afegã Os moradores Recebiam a notícia De que iam Ter uma melhoria Nas casas E um investimento De 150 milhões De dólares Alguém Contratava uma empresa Dava 20% Subcontratava outra empresa Que dava 25% Em Genebra Você está entendendo Já sabe o que vai No final das contas O dinheiro que chegava Não dava nem para construir Sei lá Dá para comprar Umas coisas muito vagabundas Para o D Agora imagina isso Um trilhão de dólares Você gastou Ao longo de 20 anos Agora imagina isso Essa frustração Nessa cidadezinha Essa frustração Em várias cidades E outra coisa É a falta de Uma geral nossa Europeia Eu sou brasileira Mas sou europeia também Mas sou mais brasileira É Sou mais brasileira Sou 100% brasileira Vai Meu avô era português Eu tenho passaporte É Mas Eu acho que A visão americana A visão europeia Às vezes Não estou generalizando Mas Dos governos em geral E de quem vai Para esses lugares Não é todo mundo Porque eu já trabalhei Numa missão de paz E vi gente Que tinha muito boa Relação Com as culturas locais Mas em geral As pessoas vão Principalmente os anglo-sexões Sem falar a língua Local E sem entender A cultura local E às vezes Sem Tentar entender A cultura local Dou um exemplo Que um amigo meu Jornalista Que cobriu a guerra Me diz sempre Então havia uma cidade Uma aldeiazinha E uma ONG Constrói dois poços D'água Achando Pô As mulheres vão adorar No dia seguinte As mulheres vão lá E destroem os poços Mas por que que destruiu? Porque era o único momento Que a gente tinha de socializar Era o nosso momento De conversar E buscar água Então assim Essa não relação Com as pessoas Que vai em vários níveis Eu conheço histórias De pessoas que não tinham nada E que de repente Veio Vieram os americanos E a pessoa criou uma ONG Um afegão E tinha casas De 45 quartos Com suíte Óbvio que aqui Estava vendo Aí ele dizia Era só fazer uma ONG Que você consegue um dinheiro Então imagina isso A frustração Que isso vai dando Aí sem contar Que o Talibã 2005, 2006, 2007 Volta Porque na realidade Os americanos Já estavam ocupados Com o Iraque E na realidade O Talibã Nunca desapareceu E com a revolta Das pessoas Todas No local E numa região Num país que é tribal Que as pessoas são feudos Que não tem uma lógica Nacional Você pode imaginar Que aí começam Algo que nunca aconteceu No Afeganistão Antes Que eram atentados Suicidas Então a população Que já vivia Depois Já tinha tido a guerra Com os soviéticos Já tinha tido uma guerra civil Já tinha tido o Talibã Agora eram os americanos E ocupação militar Estrangeira Tem que sofrer Com os atentados Suicidas Que mataram E que matam até hoje Milhares de pessoas Então Eu conheço assim Uma das personagens Do livro Tem dois personagens Do Afeganistão Uma das personagens Do livro Fugiu A família fugiu Do Talibã Quando ela era pequena Depois voltou Acreditando Que as coisas iam mudar E depois ela foge Porque ela disse Estava pior do que na época Do Talibã Como é que tu achas Que vai ser agora? Como é que será Esta época do Talibã? E isto Até porque eles disseram Eu acho É Eu acho que é assim Ninguém tem a bola de cristal Agora O mundo mudou Nesses 20 anos É o poder americano Enfim Hoje você tem a China Então Geopoliticamente A situação é outra Obviamente O Talibã Não mudou Ideologicamente Continuam Tendo uma visão Distorcida Do que é o Islã Do que é o Islã E quase bati aqui Eu falei Quase me empolguei aqui É Ou seja Eles não vão mudar Eles não vão tratar As mulheres agora Agora Eu acho que eles são obrigados Ou Primeiro Eles internamente Agora sabem Que não podem só olhar Para dentro Eles tem que olhar Para fora Então Eles Essa nova geração De Talibã Fala línguas Entendeu? É um pouco É bastante Aliás Enganou os americanos A internet Nas negociações Tem rede social É diferente As mulheres Ainda estão conseguindo Ir à rua Protestar Algo que seria impensável Em 1996 Em 2001 Quando se fosse na rua Protestar Você Você não estava vivo Você não Estaria Então assim Eles Agora Se essa mudança É suficiente Se eles vão conseguir Governar o país Porque não conseguiriam Governar em 1996 Qual vai ser A pressão Que os países Que a comunidade internacional Vai fazer Mas ao mesmo tempo Eu acho Por exemplo Sanções Não dar o dinheiro Que eles têm direito Que os fundos Que estão congelados Vai fazer com que a população Caia 97% das pessoas Vão cair na linha De pobreza Da miséria Se não houver alguma coisa Está chegando o inverno Ou seja As sanções econômicas Nunca dão certo Olha o que aconteceu Com o Iraque Isso cria ainda mais Frustração E é a frustração E é isso tudo acontecendo Que cria mais terreno Para o radicalismo E para o extremismo Então Uma causa e consequência Muito perigosas Deixamos só dizer Que Simone Duarte É a nossa convidada de hoje Tem um livro Um livro maravilhoso Que se chama O vento mudou de direção O 11 de dezembro Que ninguém viu Amanhã Não é ela Porque ela é a convidada de hoje Mas o nosso convidado Volta a este programa Uma semana depois Da sua emissão Ter sido abruptamente Interrompida Devido a problemas técnicos Professor universitário O papel deve ter o governo Ministro em vários governos A última vez que estive aqui Em funções formais Foi há 11 anos e meio Conselheiro de Estado E eu gosto muito Gosto muito Do sol mais tímido Mas ainda presente António Baconfela Que se vem à prova oral Explicar porque a natureza Nos pode dar mais respostas Do que pensamos Que a escrita fica Para nos tornar coerentes Ou incoerentes Raízes de vida Esta terça-feira Na Antena 3 É verdade A diferença é que Desta vez o Baconfela Estará em estúdio Em estúdio Não pode falhar A partida Não pode falhar Deixem-me só dizer Que a ideia que eu tenho Do Baconfela É que ele sabe tudo De tudo Faz uma pergunta Sobre o que quiseres E o Baconfela Então amanhã você pergunta Se ele já leu O vento mudou de direção Vou lhe perguntar Olha vai ter que perguntar Porque eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Achas que o Baconfela Que se pode já ter Uma opinião famada Ouvi falar muito bem Deste livro Sim 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 Ouvi E aquilo que eu li Não li todo Mas gostei bastante Narciso Soares Talvez ainda não tenha livro Olá prova oral Eu gostava de colocar A seguinte questão Acha que se o Trump Fosse ainda presidente Se as coisas Tinham corrido Exatamente como correram No Afeganistão E se caso tivessem corrido Acha que a reação Da comunidade internacional Seria a mesma Que tiveram Para com o Biden Um abraço É uma boa pergunta O que é que tu achas? Eu acho que Que Atrapalhada Dessa saída Na realidade É o acúmulo De 20 anos De muitos erros Eu não sei o que Que o Trump faria Ou não faria Mas em geral Os presidentes americanos Seguem ou não seguem Porque é uma batalha interna Ali entre Casa Branca Departamento de Estado Pentágono CIA Mas eles tem que seguir Alguma coisa Que foi dita Por Pela Pentágono Por alguma Inteligência militar Né? Então E o que foi feio Quer dizer Há vários erros Né? E provavelmente Esses think tanks americanos Vão avaliar esses erros Ao longo dos próximos 20 anos O que eu queria voltar Eu não sei se eu estou Respondendo a você Narciso, né? Narciso? Sim, Narciso Mas eu que queria voltar É que Esses erros todos Cometidos pelos americanos É só pra gente não achar Que aquilo foi só Algo que aconteceu E pronto Esses erros todos Estavam num negócio Chamado African Papers Que é um conjunto De documentos Que foram Divulgados Pelo Washington Post Há dois anos Que diziam todos os erros Não só os erros Mas entrevistavam Eram as entrevistas 400 altos funcionários americanos Que mostravam Que os generais todos Essa gente toda Americana De todos os governos Porque a gente teve Dois governos George W. Bush Dois governos Obama O Trump E o Biden E nessa época Ainda o Trump O Biden Ainda não estava nessa lista Sabiam que estavam Perdendo pro Talibã Mas diziam outra coisa Pra opinião pública Diziam que estavam ganhando Que era um sucesso E o que eu acho Ainda mais curioso É que agora Com essa saída Desastrosa A imprensa americana Vai ouvir Os mesmos generais Que perderam Todas as guerras Então toda A grande empresa americana Vai ouvir Eu fico assim Peraí Mas esses não foram Os que fizeram tudo errado E a gente agora Vai ouvi-los Pra saber O que eles teriam feito De diferente Então eu acho Que a gente tem Uma espécie de amnésia Entendeu Narciso A gente tem uma espécie De amnésia E a gente esquece Se a gente lembrar Que o Pentagon Papers Que é exatamente Muito parecido Documentos Classificados Do governo americano Que são liberados Ou que a imprensa Consegue ter acesso Derrubaram o Nixon Então será que Sabe o que eu fiquei pensando Outro dia? Não sei se é uma viagem Na maionese Como se diz no Brasil Porque no Vietnã Sabe qual é a grande diferença Entre as guerras Que aconteciam Até o Vietnã E agora? Na época do Vietnã Os filhos da classe média E classe alta americana Eram obrigados A ir pra guerra E hoje não Hoje quem vai pra guerra É pobre E imigrante Nos Estados Unidos E eu não sei Se isso por acaso Mudou A maneira Como se reage Por que Por que Que você Me explica Por que que a gente tem Os African Papers E ninguém fala nada O Washington Post Dá dois anos E quando No dia 15 de agosto O Talibã tomou poder Todo mundo diz Ah mas como é que aconteceu Mas Tinha cidades Que o Talibã Ia à noite Era assim Estados Unidos Tropas americanas E tropas da NATO Durante o dia Tropas do Talibã Durante a noite Então sabia-se Que o Talibã Estava por todo lado É muito curiosa Essa tua observação Dizer também Que ainda não falamos Muito No fundo Do dia Do 11 de setembro É uma pergunta Quase obrigatória Onde é que tu estavas Quando tudo aquilo aconteceu Eu fui ler A tua intervenção E aconteceu-te a ti Aquilo que eu via Acontecer A toda a gente Isto é Inicialmente As pessoas não sabiam Muito bem O que é que estava a acontecer Podia ser Um atentado Podia ter sido Um acidente Isto é Naquela Primeira hora Talvez Não acho que ninguém sabia Na hora Durante o tempo todo Da transmissão E não só Houve uma grande dúvida Aliás Depois disso E depois Dos Estados Unidos Acarem Muitas pessoas Tanto no Iraque Como no Afeganistão Como no Paquistão Não acreditavam Que ter sido O Osama Bin Laden Sim O autor dos atentados Como é que alguém Que vivia Numas grutas No Afeganistão Era ele O cabecilha De tudo aquilo Você sabe que até hoje Eu ouço isso Se eu vou ao Médio Oriente Ou Há uma certeza absoluta Não Eu acho que Quer dizer Vamos assumir Não vamos ter tantas incertezas Porque senão A gente fica Sim Deuidessa Mas onde eu estava Vou começar pelo início Onde eu estava Eu estava na delegação Da Globo em Nova York Estava eu e a Simone Burgos Que era arquivista Bibliotecária Estávamos as duas E eu tinha chegado Curiosamente mais cedo Porque eu não tinha Reportagem Para vender Digamos assim Entre aspas Para o principal jornal Da TV Globo Nesse dia Então eu fui Porque eu não tinha notícia Para 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 o jornal principal E aí quando nós estávamos lá Nós recebíamos As agências As imagens Das agências De notícias Então A gente começou a ver Um pequeno Quer dizer O que a gente achava Que era um pequeno Havia um rombo No prédio Então eu pensei Ué Ela me chamou a atenção Eu olhei E nós duas ficamos O que será que é aquilo Já tinha havido Um acidente com o SES Não uma vez A gente lembrava Mas quando a gente está naquilo E estamos ligando para o Brasil Para ver o que fazia Vem o outro E aí não E aí nós Assim Eu não tive a dúvida Que a maior parte Das pessoas teve De que Será que é o mesmo E ela Não Eu sabia que era o outro Aí falei Epa Agora Está acontecendo Alguma coisa estranha E nisso O Brasil Eu já estava me ligando Eu já estava ligando para o Brasil Vamos ver se encontra alguém Para entrar no ar Porque eu era chefe da delegação Eu não era supostamente Não era eu Que deveria ter narrado Aquilo Vamos encontrar alguém Encontrar alguém E entra você E aí começaram a gostar Da maneira como eu estava indo Falei Agora fica você Eu falei Então bem Mas eu tenho que coordenar Toda uma delegação Porque a gente tinha 15 jornalistas Eles tinham que ir para lá E não havia transporte Não havia comunicação As torres Onde fica As torres gêmeas No topo de uma delas Ficavam todos os satélites As antenas Então antes mesmo Dos prédios caírem As comunicações Já não estavam muito bem Muito boas Em Nova York Já estavam com dificuldade Então num telefone Eu ficava narrando O que estava acontecendo E no outro telefone Eu ficava tentando trazer as pessoas Para vir e trabalhar Ou mandarem elas Vai para o Ground Zero Uma Tenta vir do aeroporto A outra Como é que vai vir do aeroporto Para cá Não tem como chegar Está tudo parado Porque havia repórteres Que trabalhavam comigo Que já estavam entrando No avião Para ir para algum lugar E aí fecham espaço aéreo Fecharam Eu não sei se vocês lembram Quer dizer Os mais jovens Não lembram com certeza Mas em algum Em um determinado momento Naquele dia Havia 17 aviões desaparecidos Porque aí começou A vir o terror Ninguém sabia de nada Então E agora tem mais um Aí diziam O departamento de estado Fui atacado Eu não sei o que E os jornalistas americanos Também não sabiam de nada Então ninguém sabia de nada E a gente tentava ligar Para departamento de estado Para tudo isso E ninguém atendia Então eu acho que assim O que mostra Tem um capítulo do livro Que é justamente A narração Daquele dia E eu acho que hoje De esse documento Por que eu quis escrever Tu querias ler uma parte Qual era a parte Que tu querias ler Mas era essa parte Não sei se é esta Eu queria ler Eu queria ler a parte Do encontro do Osama Bin Laden Mas eu posso Ah ok Era isso Não mas eu posso ler Um trechozinho Eu acho assim Para mim o trecho Que eu me lembro Há dois trechos E um você já passou aí Há dois trechos Que para mim São muito fortes É a hora Que a torre cai A primeira torre a cair Na realidade Foi a segunda torre A ser atingida Então é assim Às dez e três Da manhã Estou falando Um horário Nova York Eu estava com Carlos Nascimento Que estava no Brasil E a gente estava mostrando Ele falava assim Só um instante Simone Para dizer que Todo centro financeiro Da ilha de Manhattan Está coberto Aí eu Gritando A torre acaba de cair Mas eu gritei Pior do que isso E aí Aí ele repete Em cima de mim Caiu a torre Caiu uma das torres Do Outer Trade Center E eu repito Uma das torres Acaba de cair Mas assim Você já vê Que eu já tinha A minha voz Já estava diferente E um outro momento Que para mim Também é muito forte Que é anterior a esse É quando O Pentágono é atacado E por quê? Porque ali Eu percebi Que a situação Era muito mais grave Do que qualquer coisa Que nós pudéssemos imaginar Porque ninguém ataca O poder militar Da maior potência Do mundo Quem é? Eu pensei A terceira guerra Onde não é possível Quem será? O nome do Osama Não foi falado Durante esse dia Só é falado Mais tarde Havia muitas testes Conspirativas Em relação a esse avião Que cai no Pentágono Dizia-se que Que não tinha acontecido Mas aí Há toda uma linha De teorias conspiratórias Sobretudo nos Estados Unidos No mundo Mas está nos Estados Unidos Os Estados Unidos tem vários O Kennedy Então você Aliás é interessante o Kennedy Porque existia uma máxima Nos Estados Unidos Que era onde você estava Quando o Kennedy foi assassinado Aqui em Portugal É onde você estava Quando houve a revolução E agora é onde você estava No 11 de setembro Sim, para as novas gerações Onde é que está No 11 de setembro Novas gerações não A nossa geração sim Novas As mais novas Eu não tenho ideia Tu há pouco gostavas de dizer Que nessa aula Que tu deste aos miúdos Que os miúdos ficaram em silêncio Com o 11 de setembro Bom, eu acho que é O grande acontecimento Dos últimos anos Sem dúvida E que mudou Em absoluto As vidas de todos Mas por exemplo Sei lá Quando eu olho para a Primeira Guerra Mundial E a Segunda Guerra Mundial Não sinto o mesmo Que sinto com o 11 de setembro Sabe qual é a diferença? Tinha televisão E dois mil milhões De pessoas assistiram Ao vivo Indireto Eu acho que essa É a grande diferença E isso é um dos motivos Pelo qual Eu fiz O vento mudou de direção Porque Esse outro lado Você não vê Você não vê as demais Você vê assim Os campos de refugiados Você vê todo o preconceito Mas você não vê mesmo O que aconteceu Com essas pessoas Nesses países Isso foi o que aconteceu Agora Com a pandemia O facto de ninguém Ver sangue E corpos Ou ver de uma forma Mais sutil Faz com que Algumas pessoas Afinal não acondicionaram Mas as pessoas Estão a morrer Só que assim É muito triste Quando você vê Eu acho assim Qualquer vida perdida É uma vida perdida Não importa se ela estava No prédio Ou não importa se ela estava No centro de Cabul E eu acho que nós Temos muito mais Olha bem Eu estava no centro Disso tudo Eu vivi o 11 de setembro Eu não sou uma pessoa Morei 10 anos nos Estados Unidos Para mim não é algo indiferente E não é só isso Eu narrei algo horrível Não é à toa que eu fiquei As pessoas me perguntam Você sentiu medo? Eu não tive tempo de sentir medo Não tinha tempo Ou eu sentia medo Ou eu narrava Então Não narrei Não senti medo Sabe Não sentiste emocionada Por vezes Eu me sinto Eu não tive tempo De me sentir emocionada Durante Tá E você vê Mesmo na minha narração É uma narração Que você percebe Em alguns momentos Que eu estou aflita Mas não era uma aflita medo Era uma aflita De quanta coisa Que eu tinha que fazer E o que está acontecendo Que é diferente É óbvio Que quando eu vou para casa Naquela noite Já às 4 da manhã E deito na cama Por 20 minutos Porque eu tenho que voltar Para a redação Por causa da diferença De fuso horário Porque depois desse dia A gente ficava 24 horas Praticamente Com o satélite aberto no ar E a gente está falando De um tempo E eu acho que isso é importante Que não tinha rede social E mesmo os celulares Não existiam Ou os telemóveis Não existiam smartphone Estamos falando Tinha uma outra era 2001, gente Não era isso Que a gente conhece hoje O que é que teria sido Do 11 de setembro Se existissem redes sociais As tesis conspirativas Seriam 4 vezes mais E você sabe que Um jornalista brasileiro Me perguntou Sobre Que a gente não falou ainda Mas sobre o Becker Que é o jornalista Que entrevista Osama Bin Laden Antes dos atentados E para quem O Osama diz que vai atacar Quer dizer Ele não diz o que Mas diz Você vai ter aí Um grande Mas eu vou falar muito de mim Vocês vão falar muito de mim E vai ter um O negócio dos caixões Vai Como é que é Vai ser muito lucrativo Nos Estados Unidos Nos próximos tempos Ele fala Ele não fala Mas quem está O que acontece É uma entrevista tão bizarra Porque o Mullah Omar Que era o líder do Talibã Tinha proibido o Osama De falar E tinha dito para o Osama Você não pode atacar Ninguém aqui Então assim O Osama meio que Só pode atacar Israel Isso ele deixava Mas então Por isso que o Osama O Osama Quando o Becker Chega para entrevistá-lo E aí No livro Eu quero até ler Um trecho disso Porque é uma viagem Extraordinária Você não vai Ser levado Para entrevistar Um homem Que tem a cabeça Prima de 5 milhões De dólares Eras capazes de entrevistar O Osama Bin Laden Se te fosse dada Essa oportunidade Não Agora já era Porque ele já foi Agora não dá Mas eu entrevistaria Eu acho que sim Mas essa é a pergunta Mas essa é a pergunta Que me fizeram A mim Sobre esse jornalista Se fosse hoje Mas isso não é um dilema Colocar o que ele disse Se fosse hoje Teriam 500 mil telefones Já estava na net Entendeu? Já estava em alguma rede social Como é que será Entrevistar a pessoa Mais procurada do mundo? Tu és jornalista E tens a oportunidade De entrevistar E entrevistas mesmo A pessoa mais procurada Do mundo Aliás Vem um relato no teu livro Em que Numa das últimas entrevistas Ou mesmo na última O jornalista percebe Que há uma espécie De tensão no ar E que o sítio Onde eles estão A fazer aquela entrevista Com o Osama Bin Laden Pode a qualquer momento Ser bombardeado E a verdade Eles saem rapidamente Interrompem a entrevista Para saírem E minutos depois O sítio é bombardeado Mas você sabe que Esse é o motivo Pelo qual o Becker Que é o jornalista Que faz essa entrevista Antes dos atentados Quando ele está saindo O Osama diz assim Olha Depois que eu fizer O que eu vou fazer Depois que acontecer Eu vou chamar você Para me entrevistar de novo E ele chama Não é ele que liga e chama Vamos combinar Que não é assim que funciona Mas um mensageiro E tal Da Al-Qaeda E o Becker decide Não Porque Justamente Porque ele temia Pelos serviços de espionagem Pelos serviços de inteligência Ele temia que algo assim Acontecesse E ele pudesse ser morto Entendeu Porque O que que acontece Depois que ele entrevista O Osama Todos os serviços De inteligência Passam a estar em cima dele Imagina Teria uma maneira De saber Mas eu quero ler aqui Um trecho Se você me permite Permite Que é quando ele está Assim Como ele viaja Ele viaja para o Afeganistão Mas vai num carro Depois vai em outro carro Depois vai numa fortaleza Depois vai Até chegar A casa A fortaleza Onde está Osama Antes de ler este texto Deixa-me só Ouvir aqui duas Duas mensagens Que nos acabam De chegar Gosto muito de falar De temas Fora do dia Isto é Em vez de ser No dia 11 de setembro Estarmos a falar No dia 11 de setembro É bom Estarmos a falar No dia 20 de setembro Sobre o 11 de setembro E com uma pessoa Como tu Simón Pareces-me ser Uma mente aberta E Eu queria Daqui a pouco Vamos falar sobre isso Eu queria falar ainda De uma coisa Que não tem nada a ver Com o tema E tem Que é sobre o mundo digital E o que mudou No jornalismo Você sempre me pede Agora falamos Em outras coisas Deixa-me só ouvir Aqui duas opiniões E depois queremos Ouvir então Essa parte Que tu vais ler Olá Daqui fala a Bárbara Eu já ouço A prova oral Há muitos anos Mas sempre em formato Podcast E acho que hoje É a primeira vez Que consegui ouvir A prova oral Em direto Estou muito feliz Por poder finalmente Lirar uma mensagem A questão que eu tenho Tem a ver com O 11 de setembro Mas outro 11 de setembro Que não é tão falado Que é o 11 de setembro Do Chile No qual os Estados Unidos Somente tiveram Um papel Eu não sei Se é um pouco Desconversar Como se diz Ou se é algo Que a Simone Também gostaria De partilhar A sua opinião Não sei A Simone já vai dizer isso Mas calma João Bergulho Deixa também uma mensagem Boa tarde a todos Não sei em que sentido Vai o livro Da convidada Mas gostava De saber Qual a opinião dela Sobre O que vi Em um ou dois documentários Após o acontecimento Em que mostram Que na Na cave Das torres gêmeas Não sei se era A torre 1 Se era a torre 2 Ou ambas Havia ferro derretido Dentro dos pilares Pelo menos Vi imagens disso Não sei se foi feito Se era A mesma realidade Mas gostava De saber a opinião Da convidada Era o que ele queria dizer Antes de tu Responder se quer Leia então a parte Bora lá Paramos perto de uma casa Para passar para outra sala Bem mais espaçosa No meio da sala Minha espera Está um homem muito alto Vestido com a tobe A túnica árabe Um turbante branco Na cabeça E uma K-74 A tira colo Osama Bin Laden Abraça-me E cumprimenta-me Calorosamente Eu só vou Dar um pouquinho depois E vou para outra parte Lá estava eu Ele fala dos outras pessoas Que estão lá Mas lá estava eu No meio Dos homens mais procurados Do mundo Por que fui eu o escolhido? Por que me chamaram? A possibilidade de ser atingido Por um míssil teleguiado Passa pela minha cabeça Convidaram-me para sentar Você pode imaginar Se chegar A cúpula da Al-Qaeda O cara te abraça Toca no seu ombro Porque depois lá para frente Eu vou falar disso Toca no seu ombro E começa a fazer conversa Assim de Olá, como vai? Tudo bem? Então você trabalha Você pode imaginar E depois Até ele chegar lá Tem que ler o livro Mas até ele chegar lá E passa por Dorme aqui Não sei o que O pôr do sol Outro carro Três carros Um autocarro Metralhadores Deve ser uma coisa Eu sempre fico E depois Eu não sei se eu posso revelar tudo Talvez eu possa Sim Posso, claro que quiseres Contanto que os ouvintes comprem o livro Também, se não Não, mas você sabe que é incurioso Eu já falei muitas coisas Mas todo mundo diz Mas nada substitui a experiência De você ler tudo isso Com detalhes Mas depois O Becker Um ano e meio Dez anos depois De entrevistar o Osama A entrevista do Osama Muda a carreira dele Drasticamente E ele vai ser sequestrado E vai passar um ano e meio Em poder de sequestradores Que decapitam Que costumam decapitar estrangeiros Então assim Todos os personagens Os sete personagens Reais Do O Vento Moldou de Direção Eles tiveram a sua vida A direção da sua vida Completamente Revirada Por causa do 11 de setembro Mesmo que alguns deles Não tivessem essa noção Alguns deles só foram ter essa noção Quando eu entrevistei Então, mas espera O que é que aconteceu depois A esse jornalista, o Becker? Ah, não Aí você vai ter que ler o livro até o fim Só posso dizer que ele foi sequestrado Vai ter uma fuga espetacular Uma fuga cinematográfica E ele é um homem assim Sabe Eu vou contar para vocês Como é que eu conheci Eu estava fazendo um workshop De liderança e segurança No Paquistão Que já é também Algo impressionante Com estrangeiros e paquistaneses E de repente Eu cheguei atrasada Um dia atrasada E ele também Só que eu não sabia quem ele era E ele sentou na minha frente Num autocarro Que estava indo para um jantar Da conferência E aí Na nossa frente, Fernando Tinha assim Sabe caminhão militar Com homens super armados Aquela coisa Fortemente armados Que é uma expressão Que eu não gosto muito Mas era isso Era fortemente armados Eu olhei para ele Ele olhou para mim Eu falei assim É preciso tudo isso Ele olha Quando eu morava aqui mesmo Há muitos anos Era mesmo preciso Porque tinha atentados Às vezes tinha um de manhã E uma noite A gente não sabia se eu Voltar para casa Aí ele falou Eu sou jornalista Eu não ouvi muito bem o nome dele Eu não ouvi muito bem o nome dele Porque estava uma algazarra Autocarro, conferência Está vendo o filme, né? E aí ele diz Eu digo assim Ah, talvez você possa me ajudar Já que você é jornalista Eu quero entrevistar o Hamid Mir Que entrevistou o Osama Você me ajuda? E ele Pô, claro Eu conheço Vou mandar aqui uma mensagem Para ele Aí olha para mim E fala assim Eu também entrevistei o Osama Aí eu Hã? Mas sabe Ele fala Como se estivesse aqui Falando com você Me dá essa água aí Sem afetação nenhuma Sabe? Na boa Mas o que o Osama dizia? O quê? Para ele? Sim Ah, mas peraí Eu não vou contar o livro todo Não, vendedora não Só tinha jornalista Espera Vendedora não Não, vendedora Aliás, o jornalista é um vendedor Porque você tem que convencer Todos os dias O seu editor A comprar a sua matéria Não deixa de ser Sim, é verdade Agora mais do que nunca Olha, é agora É agora Agora tens que responder aqui A Bárbara e ao João Bárbara, o 11 de setembro de 1963 Não é isso? Se eu não me engano Além de é deposto Ou seja É um golpe É óbvio que é uma coisa horrível É uma coisa horrível Principalmente para nós latinos E sim Quer dizer, os Estados Unidos Sempre tiveram um papel Estados Unidos ou qualquer outra potência Que está no poder E comanda o mundo Em determinado momento E no caso da repressão Das ditaduras militares Na América Latina Numa época de Guerra Fíria E os Estados Unidos Realmente Foi responsável Por muito do que aconteceu Nesses países Eu sempre me lembro De um filme chamado O julgamento de Henry Kissinger Henry Kissinger Bárbara deve saber Foi um secretário de Estado americano Muito importante Está vivo até hoje Deve ter quase 100 anos E... Aliás, eu encontrei o Henry Kissinger Uma vez Depois eu conto essa história Mas, enfim E no filme Tem uma parte sobre a Indonésia E o Timor E o Kissinger jura Que não teve nada a ver com aquilo E eu também tenho uma teoria Sobre embaixadores velhinhos Qual é a tua teoria Sobre embaixadores velhinhos? Quando eles ficam velhinhos Eles começam a falar O que eles não falam Principalmente quando eles estão perto Assim, mesmo E aí tinha esse embaixador Não, eu tenho que contar isso Eu posso... Esse embaixador quase morrendo Com os tubos, assim E aí ele diz Ele estava lá Ele falou com os indonésios Ele falou com o general Um dia antes da invasão ao Timor Então, é assim É óbvio que os Estados Unidos Participaram De tudo isso Aliás Falamos do Saddam Hussein O Saddam Hussein No início da década de 80 Era um aliado americano Depois é que ele vira maldito Enfim Ingratidão Já agora queres responder ao João? O João Eu, assim A minha lembrança Tem várias coisas retorcidas Aquilo era... Eu entrei no Ground Zero Quando estava aquele último pedaço Você lembra disso, Fernanda? O último pedaço Era aço aquilo O ferro Sim Da torre Até brilhava Era um som de caminhões Porque os caminhões trabalhavam Aquilo foi três meses depois Os caminhões trabalhavam o tempo todo Tirando corpos Tirando os detritos E ainda tinha o cheiro da morte Ainda tinha o cheiro da carne queimando É uma coisa que tu referes muitas vezes É esse cheiro O cheiro é carne humana queimada Exatamente Eu me lembro... 14 dias depois Do 11 de setembro Eu consigo sair da redação E eu vou em direção ao Ground Zero De metro Não a pé E... E chego lá Os militares tinham cercado aquela área toda Você não podia chegar perto Eles tinham cercado aquela área Que tem uma pequena igreja Que é a Church Street Que tem, assim, umas lojas Então eles cercaram ali perto do metro E vários americanos Vinham de outros estados Porque o espaço aéreo já tinha sido aberto Para ficar vendo e tirando foto E um militar que estava lá Tipo soldado Gritava com os americanos E dizia Vocês são malucos Vocês não estão vendo aqui As pessoas mortas Queimadas E vocês ficam aí tirando foto Indignado E eu me lembro dessa cena E me lembro O sentido do cheiro E era o mais perto Que a gente podia chegar E você vinha Aquelas lojas todas Com aquele pó branco Que foi uma imagem Que ficou muito Digamos Uma imagem que está No inconsciente das pessoas De quem viveu aquilo E você tinha esse cheiro E esse cheiro Ficou comigo Então quando eu entro No Ground Zero Os trabalhadores estão fazendo isso É para gravar uma retrospectiva Para Globo E a gente achava Que eu nem podia entrar Mas foi o momento Que eles liberaram para jornalistas E já era noite Não era noite Mas era 5 da tarde Nos Estados Unidos O inverno já é noite E a gente entra E aquele barulho E eu sinto o cheiro Aí você vai me perguntar Sim, mas não é possível Três meses depois Não é possível Você estava sentindo o cheiro Eu vou ser muito honesta com você Eu não sei se é o cheiro Da minha lembrança Daqueles 14 dias Depois, no 11 de setembro Ou se é o cheiro mesmo Que eu senti ali Mas o cheiro É algo para mim muito forte A carne humana queimando E isso eu nunca vou me esquecer Uma outra coisa Que importa aqui Falar contigo É sobre as histórias Que simbolizam Aquele edifício O que é que era O World Trade Center E o que é que é agora E... Não, para mim Mas aí essa sou eu Talvez eu seja Uma pessoa vintage Estou ficando velha Para mim Aquelas duas torres Não, é sério Eu sempre fui Eu sempre fui muito boa Em direção Eu sou aquela que Quando vai a uma viagem Eu que faço os mapas Eu que digo Sou meio mandona Aliás, sou mandona Em geral Nas viagens Ainda mais Mas Mas Eu me lembro Que quando eu mudei Para Nova York Eu me mudei Para Nova York Estás casada Sim, mano Já fui, né Muitos anos, hein Quem diria Por sempre Por que é que falas No pretérito perfeito Sim, sim Não está a ver Como é que seria Não, não O que você quer dizer com isso Vamos voltar ao 11 de setembro Que é um tema mais Sem dúvida Que eu sou mais expert É... Não, mas Mas às vezes a gente tem que rir um pouco Para falar de assuntos tão sérios Como é O 11 de setembro Eu estou aqui Assim, descontraída Mas é um tema para mim Que é muito Como você pode imaginar É para todos, né É para todos Mas eu acho que Para todos nós É muito duro É... Mas para quem estava lá Eu acho que para quem E depois para quem foi Eu fui para o outro lado E vi como é que aquilo Teve efeito em tantas vidas E é tanta gente Que tem a vida destruída Por causa daquele momento E por causa de tantas políticas Antes e depois daquilo Né Porque tudo é causa e efeito Mas vamos lá Eu estava falando Então Para mim era assim Eu fui morar em Nova York Em 1998 Depois passei um tempo No final de 99 Passei um tempo em Timor E voltei Então Toda vez que eu me perdia Principalmente quando ia Como eu morava mais Midtown Quando eu ia para Downtown Eu sempre quando chegava ali Na Sexta Avenida Eu ficava meio E quando tinha umas feirinhas Pelas avenidas Eu adorava aquilo E eu sempre ficava meio perdida Pô, o sul é para onde mesmo E eu olhava E tinha as duas torres Então para mim Aquilo era uma espécie de bússola Tá É... Então aquilo Aquilo para mim Era a minha direção E eu acho que De uma certa maneira Quando as torres caem Não só para mim Metaforicamente Mas para o mundo todo Aquilo Você perde um pouco a direção É... Eu me lembro de sentar Agora como uma nova iorquina De sentar Quando o prédio ainda está sendo construído Estava sendo construído Esse novo prédio Que eu não Eu particularmente Aquela área do jeito que ficou Não... E eu vou explicar porquê Eu não me sinto bem ali Mas eu me lembro de sentar no banco Em frente a uma loja Que tem ali A Century 21 É... Que é uma loja que o brasileiro gosta muito Não sei se o português também gosta Porque uma loja é tudo mais barato Então os brasileiros todos conhecem É... E eu sentar ali Num banco E sentar uma senhora do meu lado As duas em silêncio Ao olhar o prédio E eu ali ainda pensava Que ia escrever um livro Sobre a minha experiência No 11 de setembro Que não foi de todo Que eu escrevi E que não era o que eu queria escrever Eu queria escrever Era algo que ainda não tinha sido escrito Uma perspectiva Que não tivesse sido escrita ainda Então eu sentei ali Não falei nada E ela também não falou nada Então ficamos as duas ali Sei lá Uma meia hora 20 minutos Sem falar nada E eu E eu na minha cabeça Fiz uma viagem ali O que será que está passando Na cabeça dela Será que alguém que ela conhece Morreu ali Será que ela estava ali dentro Mas eu não quis Atrapalhar Porque eu vi que ela estava Tendo um momento dela Como eu estava tendo o meu E não atrapalhei Depois eu passei muito tempo Desde que o prédio ficou pronto Passei muito tempo Tanto para ter coragem De entrar no memorial Como para ter coragem De subir no prédio É... O memorial Aquelas duas cascatas de água Que eles fizeram Onde eram as torres Aquilo me emociona muito E uma vez eu Quando eu já tinha começado A pesquisa do livro Eu nunca tinha ficado hospedada Eu morava em Nova York Tinha um apartamento lá E depois, enfim Saí de lá Vendi um apartamento É... Eu nunca tinha ficado hospedada Num hotel Em downtown Tão perto do Ground Zero E aí eu fiquei Mas para quê? Para acordar bem cedo E... Quando não tivesse ninguém Porque ali Vive tudo Cheio de turista Então eu acordei Tipo seis de manhã Da manhã Fui andando até lá E estava sozinha Praticamente sozinha E com aquele barulho da água E aquele barulho da água Para mim Que vai para baixo Me lembra o barulho das torres Caindo Então aquilo me emocionou muito Eu fiquei muito emocionada Aqueles nomes todos Aquilo é forte E depois no dia seguinte Fui ao... Aliás, dessa vez Eu não fui ao memorial Depois eu fui E o memorial me choca um pouco Porque é óbvio Que é muito forte Mas depois no final Tem a lojinha do memorial E aquela lojinha Me choca Na negativa Por quê? Porque parece Assim, vendem caderninho Com a cara do Osama Caçada Osama Quer dizer Quem é que quer um caderninho Com a cara do Osama Isso não é normal Vende assim Ted Bear Ursinhos de pelúcia Com coisinhas Quer dizer O que você está ensinando Para as crianças Eu não sei O bem e o mal Eu fico com muito medo Dessa narrativa O bem e o mal Ah, eles queriam destruir O nosso meio de viver Não, eles não queriam Destruir o nosso meio de viver Eles queriam Quer dizer Osama Bin Laden Queria que os Estados Unidos Saíssem da Arábia Saudita Não queriam mais bases militares Ele queria dar uma resposta Para os Estados Unidos Óbvio Que foi horrível É óbvio Mas é uma consequência De algo De uma política anterior Deixa-me só dizer Que estamos a três minutos Do final deste programa É verdade Simone Duarte Veio aqui falar sobre o livro Que agora é dito Que se chama O vento mudou De direção Amanhã O nosso convidado É Bagão Félix Professor universitário Papel deve ter o governo Ministro em vários governos A última vez que estive aqui Em funções formais Foi há 11 anos e meio Conselheiro de Estado E eu gosto muito Gosto muito Do sol mais tímido Mas ainda presente António Bagão Félix Se vem à prova oral Explicar porque a natureza Nos pode dar mais respostas Do que pensamos Que a escrita fica Para nos tornar coerentes Ou incoerentes Raízes de vida Esta terça-feira Na Antena 3 Amanhã não percam Com Bagão Félix Pela segunda vez No espaço de uma semana Neste programa A primeira emissão Não conseguiu chegar Ao fim Problemas técnicos Mas agora Em estúdio Penso que tudo irá correr bem Estamos quase no final Simões Mas eu quero voltar Semana que vem também Porque é só o Bagão Pois é E muita coisa ficou por falar Mas há uma coisa Que eu precisava Que tu acabasses com isso Há duas histórias Que eu sei que são Particularmente Queridas A do garoto Que tu saberás Um garoto que gostava muito De futebol Que é uma coisa Que eles gostam muito De futebol E depois Uma iraquiana Que tem um pai misterioso São estas duas Eu não sei se vais conseguir Em três minutos contar isto Mas boa sorte Vamos lá Você me corta Se eu não cortar O Armer É um menino Que foi treinado Pelo Talibã Paquistanês Quando já é 13 anos de idade Ele entra numa mesquita Com um cinturão De explosivos Para se explodir E desiste Depois de três meses Sendo treinado Pelo Talibã Então a história dele É impressionante Porque ele passa Por um processo De desradicalização E hoje está praticamente Integrado à sociedade Então hoje Ele tem 23 anos Então o que é ser Um menino Aos 13 anos Entrar numa mesquita Tentar E desistir Então isso é muito forte E foi certamente As entrevistas Mais difíceis Que eu fiz Eu entrevistei ele Entrevistei mais dois meninos E as histórias deles três Estão concentradas Nesse personagem Armer E a Gina Que tem um pai misterioso Iraquiano Você quer que eu diga Que ele era ou não? Não pode dizer Não, eu nunca disse isso Eu não sei Agora vai ter que dizer Ele trabalhava No serviço De Digamos No serviço De inteligência Para Saddam Hussein Só que ela não sabe E vai descobrir Ao longo do livro O livro não é Um livro de política internacional O livro é escrito Como se fosse um romance Quase É quase como se fosse uma ficção É por isso que muita gente Diz que se agarra a ele Essas histórias vão em looping Tipo uma hora Uma história Outra hora Outra história E você meio agarrado Para saber o que vai acontecer No fim Olha, uma coisa a aprender Com o teu livro Por exemplo No Iraque Todas as pessoas Eram como que Obrigadas a terem Um retrato Do Saddam Hussein Em casa E outra É que As pessoas não podiam ter Antenas parabólicas Se tivessem uma antena parabólica Podiam ser presas Basicamente Para E como é que elas Liam os livros Elas sabiam sussurrando As pessoas Os livros proibidos Eram sussurrados Nos ouvidos É bonito isso, né? É muito bonito E este programa também Foi muito bonito Mas tem que acabar Gosto muito disso, Simone Mas semana que vem Se quiser Você pode me convidar De novo a Doreir Tem algumas pessoas Que são convidadas Será? Porque eu não sou Portuguesa Eu tenho passaporte Eu tenho passaporte Eu não sabia que tua avó Era português Hã? Não sabia que tua avó Meu avó era de Barcelos Só que ele morreu Antes da minha mãe Quando a minha mãe tinha 2 anos Ah, ok Não gostava muito de Portugal Não gostava? Não Você quer que eu conte A história da bisavó? Não tenho mais tempo A bisavó e da bisavó, não Não tens mais tempo Eu ficava aqui Mais uma hora A falar contigo Mas não tive mais tempo Sim, agora quero te agradecer O facto de teres vindo Um livro novo Que acaba de chegar E que é este Da Simone Duarte Jornalista brasileira Foi a voz do atentado De 11 de setembro Para milhares Milhões de brasileiros Que acompanhavam Posso dizer que vou estar No Porto Em Coimbra Porto dia 28 Na livraria Bertrand Da cidade do Porto Do shopping Às 18h30 Em Coimbra No dia 29 Na Almedina Às 18h E pronto é isto Simone Duarte Convidada de hoje Do programa Amanhã Estamos de volta Com Bagão Félix Amanhã E é o semana que vem Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem Comentem rtp.pt Barra play O podcast Da prova oral O podcast Do programa Obrigado.